Ok, meus amigos, já voltamos, voltamos para dar continuidade à nossa aula de hoje. É EJA 7, é ensino médio, né? Professor Jurandir, química, nós estamos na isomeria. Bom dia, falamos da isomeria geométrica e agora vamos nos enveredar na isomeria ótica. Só lembrando que isomeria geométrica e ótica é a isomeria espacial. E a data de hoje, 22 de setembro de 2022, perfeito? Vamos aqui então para a isomeria geométrica, vamos lá. Está aí, o que vem a ser então a isomeria ótica? A isomeria ótica é uma isomeria espacial. Estuda o comportamento das substâncias quando submetida a um feixo de luz polarizada. Professor, o que é luz polarizada? Vamos já falar, tá? Já mais na frente a gente vai comentar mais sobre essa luz polarizada. Aí os isômeros óticos são a imagem especular do outro. É como se você colocasse no espelho. Mas não são superponíveis, ou seja, eles não vão se encaixar. É quando você coloca duas mãos uma na frente da outra, tá? Uma superposta da outra, aliás. Sendo assim, essas moléculas não podem ser simétricas. Então, já está dizendo, para ter isomeria geométrica tem que ser assimétrica. Por isso que nós vamos falar do carbono assimétrico daqui a pouco, tá? Olha só, pessoal. Dando continuidade. Ah, vamos ver o que é essa luz polarizada. Aqui eu tenho uma lâmpada. Que projeta a luz em todas as direções. É a luz natural. Vamos colocar assim. Ao passar por um prisma especial, chamado prisma de Nicole. Olha o que acontece, ó. Vai ter duas opções para essa luz polarizada. Certo? A luz vai se converter. A luz natural se converte em luz polarizada ao passar por um prisma. Então, resumindo, pessoal. A luz natural vibra em todas as direções. E a luz polarizada vibra em um único plano. Agora, se você colocar uma substância na frente, opa, na frente dessa luz polarizada, essa luz polarizada, ao passar por essa substância, vai desviar. Ou não vai desviar. É o que nós vamos abordar agora, tá? Olha aqui. Algumas substâncias são capazes de provocar o desvio da luz polarizada. Olha como tá show esse slide, ó. A luz natural passou por um prisma, ó. Passou por um prisma e converteu em luz polarizada. E ao passar por uma substância, ó. Aqui houve desvio. Ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Não me interessa. Se for no sentido horário, ou anti-horário, mudou a direção da luz polarizada. Então, essa substância, você vai dizer que ela possui atividade ótica. Então, substâncias óticamente ativas são aquelas que desviam a luz polarizada. Ou pra direita, que é chamado de destrógero. Destro, direita. Ou levógero. Vamos já colocar essas observações também. Esse aqui, como tem um desenho, é melhor fazer um print, pessoal. Vamos colocar um minutinho aí pro pessoal fazer um print aí, por favor. E aí E aí Ok, pessoal. Vamos fazer, então, essas observações. Toda substância que for capaz de desviar a luz polarizada é chamada de substância ótica ativa. Aí temos aqui uma dica que é na educação. Muito legal essa dica pra gente aprender essa nomenclatura. Olha só. As formas destrógero e levógero que correspondem uma imagem da outra são chamadas de antípodas óticas ou enantiomórfos. O que é isso, professor? É justamente os desvios, pessoal. Se o desvio for pra direita ou no sentido horário, é chamado de destrógero ou desvio positivo. Se o desvio for pra esquerda ou no sentido anti-horário, é chamado de levógero ou desvio negativo. Certo? A soma dos destrógeros com levógeros vai dar o número de isômeros óticos ativos. Tá? Vamos já mostrar isso aí. Então, é bom você aprender esses nomes, viu? Tem questão que pede só os destrógeros, pede só os levógeros. É preciso saber. Destro, direita. Levus vem do latim esquerda. Certo? É o desvio negativo. Então, por favor, essa dica é importante justamente pra aprender essas nomenclaturas. Portanto, vamos colocar dois minutinhos aí. Tchau. 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 Ok, meus amigos? Então, voltamos aí pra mostrar pra vocês os destrógeros e os levógeros. Pois bem, vamos prosseguir. E o que é uma mistura racêmica? É outra coisa que você tem que aprender. A mistura racêmica é formada por 50% de destrógero e 50% de levógero. Ora, se eu pego uma substância que desviou a luz polarizada 30 graus para a direita, positivo, pego outra que desviou 30 graus para a esquerda, negativo, se eu misturar, os desvios vão se anular, pessoal. Por isso que a mistura racêmica é oticamente inativa, não desvia a luz polarizada, certo? Porque os desvios são 50% de destrógero e 50% de levógero. E nós vamos precisar, ele vai pedir o número de isômeros inativos, são os que não desviam a luz polarizada. Mas nós vamos aprender isso aqui. Pessoal, e agora vem a parte mais importante para aprender a isomeria ótica, que é o chamado carbono assimétrico ou quiral. Ele é a condição básica para que ocorra a isomeria ótica. Ele é representado, está aqui, carbono como asterisco, representa o carbono assimétrico. Vamos ver aqui. Olha só, o carbono assimétrico é o átomo que possui quatro ligantes diferentes entre si. Quatro ligantes diferentes entre si. Vamos apresentar para vocês aqui. Vamos ver que esses carbonos aqui, o primeiro carbono, observe aqui. Aqui, esse carbono, olha só, ele está apresentando esse carbono aqui assimétrico. Por que, pessoal? Ele tem quatro ligantes diferentes entre si. Esse primeiro carbono tem três iguais. Portanto, ele é um carbono assimétrico, tem atividade ótica. Eu vou representar assim... Olha, na frente está melhor, né? É como se fosse assim, pessoal. O carbono assimétrico poderia ser representado aqui. O carbono assimétrico, e ele vai ter quatro ligantes, olha só o X. Vai ter, por exemplo, o Y. Vai ter aqui o Z. E o W. Então, os quatro ligantes diferentes entre si. Está representado aqui. Nessa estrutura só tem um carbono assimétrico. Pessoal, será muito oportuno você aprender a reconhecer o carbono assimétrico. E você está aprendendo a isomaria ótica. Então, o carbono assimétrico apresenta o quê? Quatro ligantes diferentes entre si. Ali o X tem que ser diferente de Y, diferente de Z e diferente de W. Eu coloquei o Z ali, mas vamos colocar um W mesmo. Aqui, são diferentes. Certo? Aqui, colocar W. Então, quatro ligantes diferentes entre si. Está representado aqui. Inclusive, está circulado aqui os ligantes. Quatro ligantes diferentes entre si. Portanto, meus amigos, vamos colocar aí dois minutinhos para você fazer as anotações. Dois minutos. Tchau. 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 Ok, meus amigos. Então, coloquei até em cores diferentes aqui para você perceber melhor. Vamos lá. E aqui nós temos aqui, falando mais do carbono quiral. Olha o que eu falei aqui para vocês. Esse carbono aqui que eu estou marcando, ele é assimétrico. Por quê? Por quê, pessoal? Olha só. O R1 é diferente do R2, que é diferente do R3, que é diferente do R4. Então, ele é chamado de carbono assimétrico quiral. Para identificar um carbono quiral, é fundamental que seja realizada a construção da fórmula estrutural. Identificar o carbono quiral, devemos lembrar que o carbono apresenta o quê? Quatro ligantes diferentes entre si, certo? Essa é a característica do carbono assimétrico. Só lembrando também que o carbono assimétrico, meus amigos, ele é representado com um asterisco. É a representação de um carbono assimétrico, certo? Muito bem. Olha aqui, nós queremos saber aqui, nessa estrutura, qual é o carbono assimétrico. Aqui só vai ter um. Porque, olha outra coisa, pessoal. Se o carbono é assimétrico, como ele tem que fazer as quatro ligações, carbono com dupla, com tripla, nem olhe para ele. Ele não pode ser assimétrico. Então, esse carbono é assimétrico que eu estou dizendo ali que o R1 é diferente do R2, que é diferente do R3, que é diferente do R4. Vamos mostrar aqui, vamos identificar ele. Olha aqui. Pessoal, olha o carbono assimétrico, esse de azul aqui, esse ligante, é diferente desse, que é diferente desse aqui, que é diferente desse outro. Está representado do lado ali, está circulado. Os quatro ligantes diferentes entre si. Esse aí seria bom você fazer um print, para identificar o carbono assimétrico. Vamos lá? Vamos colocar um minutinho aí. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Mais uma vez aqui, o carbono assimétrico sendo representado aqui. Se você observar, eu coloquei até cores diferentes, pessoal. E asterisquei. Coloquei o asterisco. Aqui é o carbono assimétrico. Pode ver. E esse ligante aqui, vamos fazer aqui para você entender. Esse ligante é diferente desse aqui, é diferente desse outro, que é diferente desse aqui. É um carbono assimétrico. Então, para ser assimétrico, tem que ter quatro ligantes diferentes entre si. Então, nessa estrutura, só tem um carbono assimétrico. O outro é CH3, o outro tem duplo, então não pode ser. Carbono com CH2, CH3, nem olhe para ele, pessoal. Não pode ser assimétrico, não. Então, carbono assimétrico ou quiral. Perfeito? Vamos colocar um minutinho também para você fazer um print aí. Um minuto. Um minuto. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Superponíveis, né? Superponíveis. Observe, ó. Um, dois, três, quatro. Então aí você tem a nítida esclarecimento do que é um carbono assimétrico ou quiral. Um carbono assimétrico ou quiral, ok? Carbono assimétrico é aquele que apresenta o quê? Quatro ligantes diferentes entre si. Quiral vem de quiros, mãos, certo? Olha aí, mais um. Esse aqui está bem legal de você observar. Bem legal mesmo. Carbono assimétrico ou quiral. Olha aí a representação. O carbono com asterisco ali é o assimétrico. Pode ver que tem um bromo, tem um flúor, tem um cloro e tem um hidrogênio. Então o carbono assimétrico ou quiral é aquele que apresenta os quatro ligantes diferentes entre si. Vamos colocar aí um minutinho para você fazer um print desse desenho aí. O carbono assimétrico ou o cantinho para você ver o que é isso aí. E aí PS3 ART APR Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto